E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com a minha irmã, Ruiva, pra fazer aqui o retoque da raiz dela E eu vim aqui mostrar pra vocês uma forma que a gente não deixa mais o cabelo dela manchar Sempre que a gente ia fazer o retoque da raiz dela, sempre ficava uma manchinha, sabe? Tipo, pouquinha coisa, mas ficava E conforme foi passando o tempo, a gente foi fazendo de várias formas E descobrimos aqui uma maneira de nunca mais deixar manchar o cabelo, olha Agora ele mantém sempre da mesma cor, mesmo quando passa bastante tempo que pintou Aqui, ó, a gente tá deixando a raiz crescer apenas um dedinho Se você deixar a raiz crescer mais do que isso, aqui ainda passou um pouco, olha Se você deixar a raiz crescer muito mais do que isso, tipo dois dedos Já tem o risco aí de você fazer uma mancha aqui na raiz Pois tipo aqui no comecinho, sabe? Um dedinho da raiz fica de uma cor e a raiz de outra Então sempre é bom você deixar aqui um dedinho E pra cuidar bem, pra não ter perigo desse cabelo ficar quebrando Por conta de você estar pintando direto, você pinta sempre só onde cresce Nunca passa tinta aqui na parte que já é colorida Aqui onde já é colorido, você apenas usa matizadores A gente usa aqui no dela o matizador da Camaleão Colors E o cabelo dela vem se mantendo saudável e bonito, olha Então eu vou fazer aqui a misturinha da tinta Eu vou estar usando aqui a água oxigenada da Ígora de 30 volumes E a coloração Ígora 877 também Que é o louro claro cobre extra A gente usa aqui uma balancinha, pois a gente faz sempre a proporção 1 por 1 E eu vou mostrar aí pra vocês como que eu vou preparar Então pessoal, aqui eu tiro Eu faço a tara do potinho Deixo zerado Agora eu vou aqui com a coloração fechada Pra eu mostrar pra vocês Então aqui eu vou estar preparando 30 gramas Eu coloco aqui 30 gramas de coloração E coloco 30 gramas de oxigenada E coloco 30 gramas de oxigenada Agora eu vou misturar bem E a consistência da coloração da Ígora é muito boa Olha, parece uma máscara de hidratação Você consegue espalhar a tinta no cabelo rapidinho Então pessoal, eu dividi aqui o cabelo em 4 partes E em mechas fininhas eu vou aplicar na coloração apenas aqui na raiz crescida Olha, na parte escura E aí 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 Então pessoal, apliquei aqui, olha, só da raizinha crescida mesmo Agora eu vou deixar aí o tempo de pausa de 35 minutos Então pessoal, passou aqui os 35 minutos Agora eu vou retirar a tinta E aqui quando eu vou retirar eu tipo molho aqui a raiz E aí vai fazendo espuminha e eu vou puxando pras pontas Aí eu deixo mais uns minutinhos que tipo dá uma matizada nas pontas, entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês Então aqui eu molhei o cabelo todo, como eu falei E fui tipo puxando a tinta pras pontas, olha Assim vai descer um pouquinho de pigmento e vai dar uma matizada nas pontas Eu vou deixar agora agir aí por 10 minutinhos Depois é só lavar e finalizar Bom, já lavei aqui, olha Agora eu vou só secar e dar uma modelada nas pontas Aí eu mostro pra vocês E aí 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 Então pessoal E aí E aí E aí Cabelo 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 De uma cor Olha a raizinha Ele muda por causa da iluminação Olha E aí E é isso aí pessoal Ficou uma cor muito bonita E agora E agora a minha irmã Tá toda chique A gente passou um pouco Na sobrancelha dela Bem pouquinho Pra começar a clarear Os poucos Que ela não pintava Deixava preto E agora a gente vai começar A clarear E é isso aí Esse aqui é o resultado Do cabelo Espero que vocês Tenham gostado Curte o vídeo Comenta Compartilha Se inscreva no canal E até o próximo E até o próximo vídeo